Os meninos! Fala comigo! Os meninos! Chica não! Fala comigo! Ô galera! Sexta-feira, vinte e quatro dos sete de dois mil e vinte, cinco e quarenta da tarde, nós aqui, na onde nós gosta, agarrado, trabalhando, fazendo acontecer, sem jeito não, se cochilar o cachimbo cai, moçada! Você já viu falando aquele ditado assim? A grama do vizinho sempre é mais verde? É isso aí, companheiro! Muitas vezes você está olhando dos outros e está esquecendo que você tem uma maravilha na sua vida! Você está esquecendo que você tem o ouro na sua vida! O ouro na sua vida! E está olhando a grama do vizinho! Não existe modelo, galera, pronto para viver a felicidade! Não existe modelo de felicidade pronto! Muitas vezes o cara, ele é feliz com aquele fusquinha que ele tem na garagem! Ele tira aquele fusquinha para fora, ele lava, ele passa pretinho nos pneus, ele limpa por dentro, ele liga o radinho dele, ele é feliz com aquele fusquinha! E muitas vezes o outro lá do outro lado, é feliz com aquela BMW que ele tem, que custou quatrocentos mil reais! Ele é feliz com aquela BMW! Ele é feliz porque saiu do esforço dele, do suor dele! Ou pode ser o pai dele que deu, não tem problema! Mas ele é feliz com o carro dele! Muitas vezes você é feliz comendo um frango caipira e tomando uma cachaça! E muitas vezes você é feliz comendo uma comida requintada e tomando um vinho! ou um uísque do mais caro que tem! Isso não é problema! A gente tem que parar de falar assim! Nossa! Que cara está tomando uísque de mil reais a garrafa! E o que que tem? E o que que tem se ele estiver feliz tomando uísque, não estiver fazendo mal para ninguém? Não tem problema nenhum meus amigos! Não tem problema nenhum! Tem gente que é feliz morando lá no meio da roça assim ó! Quando tem uma casinha aqui no meio do nada! Que quando anoitece sete, oito da noite, o cara só escuta barulho de coruja e grilo no quintal! E ele é feliz daquele jeito! Quando o galo canta quatro da manhã, ele pula da cama e vai cuidar do serviço dele! Ele é feliz daquele jeito! E muitas vezes o outro cara é feliz lá na cidade grande! Lá no meio da capital de São Paulo por exemplo! Morando no décimo andar de um prédio! Na avenida mais movimentada na cidade! Elevador vinte e quatro horas subindo e descendo! O trânsito congestionado! A cidade não dorme! E o cara abre a janela do apartamento e olha lá embaixo aquela loucura! E ele é feliz daquele jeito! Você entendeu? E o cara da cidade vai falar assim! Você está doido? Eu não moro lá na roça não! Um fim de mundo daquele! E o cara da roça vai falar a mesma coisa! Eu não sou capaz de morar naquele lugar não! Numa altura de prédio daquela! Num trânsito daquele! Aquilo ali não é para mim! Então! Cada um é feliz do seu modo! Cada um é feliz do seu jeito! Isso são escolhas que a gente faz na vida! O importante é estar bem com a gente mesmo! E por falar em escolhas! Para cada escolha na vida! Existe uma renúncia! Que às vezes muitos desconhecem! E as escolhas de hoje! São os resultados do amanhã! As escolhas do presente! São os resultados do futuro! Se as escolhas forem boas! Não tenham dúvida! Os resultados serão bons! E se as escolhas não forem boas! Paciência! A gente só colhe aquilo que a gente planta! Você entendeu? Muitas vezes as pessoas fazem escolhas! E tem que renunciar a alguma coisa! Que ninguém vê! Se você quer estudar! Se você quer se dedicar a ser um bom profissional! Um estudioso da vida! Você tem que largar a farra! Você tem que largar a festa! Você tem que deixar de dormir de madrugada! Porque você chegou da balada naquela hora! Você tem que renunciar a isso! Você entendeu? Se você está disposto a assumir a empresa da sua família! Você tem que esquecer as férias! Você tem que esquecer o lazer! Isso não é problema! Isso não é defeito! Muitas vezes! O que deixa a pessoa feliz é isso! Eu vi um dia! Um vídeo! Esses dias atrás! Que falava assim! É muito difícil agradar o outro! Né? Se o cabra está sorteiro! O povo fala! Ah! Que cara está sorteiro! Será que não vai casar não? Se o cara casa! Fala assim! Olha lá! Agora casou! Agora acabou o homem! Casou! Né? Se o cara compra um baita de um carrão de luxo! Vai falar assim! Que cara está roubando! Comprou um carrão daquele! Se o cara anda de pé! Os outros criticam! Rapaz! Que cara não tem nenhum carro para andar! Não é assim que funciona! É desse jeito que funciona gente! A gente não consegue agradar todo mundo! Nem Jesus Cristo agradou! Quem dirá nós! Galera! Cada um faz as escolhas que quer na vida! O importante é ser feliz! Não esquenta se a grama do vizinho está mais verde não! Às vezes é você que não está regando a sua direito! Você entendeu? Abre o olho! Às vezes você tem um diamante na sua frente! Na sua vida! E está preocupado com a prata do cara! Você entendeu galera? É isso aí moçada! Vamos viver! Vamos ser felizes! E vamos tocar o barco do jeito que a correnteza manda! Aquela abraço para vocês! Um final de sexta-feira cabeceira para vocês! Esse sol que está indo embora! Esse dia hoje que foi batido! Bonito! Maravilhoso! Trabalhado! Mas estamos aqui para fazer as coisas! Quando você for fazer! Faça bem feito! Já que vai fazer! Faça bem feito! Vamos tocar esse restinho de sexta-feira! Já falei demais! Um abraço do fundo do meu coração para vocês! Um cheiro em cada um de vocês! Paz e amor para vocês aí! E fica duro moçada! Que o fim de semana chegou! Curta aí! Descansa! Faz o que for melhor para vocês! Aquele abraço! Os meninos! Fica com Deus moçada! Tchau! Obrigado moçada! Tchau! Tchau!